E hoje tem uma tendência hoje também, que chama-se cross-mídia, que é exatamente o criador de um enredo hoje, ou uma obra, uma coisa que gere patrimônio intelectual, por exemplo, Toy Story. Esse cara já está pensando em cross-mídia, quer dizer, ele pensa num filme, ele pensa numa peça de YouTube, num teaser pra YouTube, ele pensa num game pra não sei o que, ele pensa num game pra mobile, ele pensa num game pra iPad, ele pensa num... quer dizer, essa pluralização da mídia, eu acho que assim como a internet entrou no orçamento das agências alguns anos atrás, o game vai invadir o orçamento das agências a médio e curto prazo também. Não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho